Pense num pãozinho. Pãozinho, sim, esse que a gente come no café da manhã, junto com o leite, junto com o café, que é fabricado aí por dezenas e centenas de padarias, que produzem milhares de pãezinhos todos os dias. O que fazer numa padaria? O que, como ir além de um pãozinho numa padaria? Pois bem, essa padaria do interior do estado de São Paulo, ela descobriu uma coisa interessante. Primeiro, é uma padaria com propósito e ela sabe, ela reconhece a força que tem o seu propósito. Mas ela começou a pensar o seguinte, se trabalhar aqui conosco nessa padaria pessoas que também tenham um propósito, essa força vai se elevar ainda mais, não é? E aí ela começa um trabalho denominado de chamamento. E por que esse nome chamamento? Por isso, porque ela sabe, ela tem a certeza que dentro de cada cada ser humano tem uma chama, todo ser humano porta uma chama. Essa chama pode estar elevada, pode estar pequenininha, pode estar encolhida, mas quando essa chama faz contato com um chamado, e esse chamado é o apelido do propósito que ela oferece para quem lá trabalha, o resultado é labareda. E essa labareda faz do negócio dessa padaria ir muito além do pãozinho, porque essa padaria, os líderes dela sabem que um negócio são almas felizes fazendo outras almas felizes. Então imagine você trabalhar com uma porção de gente com propósito, esses propósitos entrelaçados com o propósito da padaria, o cliente sente isso na hora que ele é atendido, servido, quem faz o pão coloca isso na feitura do pão e isso é uma nova economia de verdade. Pois bem, essa padaria foi tão bem sucedido do processo com seus cerca de 800 colaboradores, que ela começou a estender isso para fornecedores, começou a estender isso para clientes, começou a estender para vizinhos e até para estudantes de escolas próximas. Então olha que coisa, para onde está indo a força de um pãozinho. Essa padaria é um pedaço de Brasil que dá certo na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela é a padaria real. É impossível hoje você ir a Sorocaba sem passar pela padaria real e viver essa experiência chamejante na sua vida. É impossível. Então esse é o entendimento de uma nova economia. Ela até se intitula de nação real, porque ela dá exemplo de como é que deveria ser um país. Um país deveria ser uma nação, onde as relações humanas contam muito, onde a gentileza é uma declaração de amor. Então veja, do pãozinho para uma nova economia, imagina o produto que você faz, se você também não consegue transformá-lo numa experiência de nova economia. Eu vou contar mais histórias de negócios na nova economia e falar sobre a nova economia aqui nesse meu canal. Inscreva-se para você começar a desenvolver aí uma mentalidade positiva de nova economia e que a gente possa, de fato, transformar o nosso país em uma nação. Um abraço.